Em atendimento ao PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, a EMATER realiza um trabalho de visitas, orientação e fiscalização nas propriedades de nossa região. Para falar sobre o trabalho que acontece no município de Manhoaçu, o extensionista Gustavo Nogueira, ele que fala sobre essa visita, hoje aqui na comunidade do Palmital, em Manhoaçu. Nosso município não tem só café, né? Esse programa é um programa muito interessante, onde 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar. Mas nada impede da gente entregar 100% da alimentação das nossas crianças. E dentro desse programa a gente faz visitas técnicas de acompanhamento aos produtores e orientação de produção de outras culturas. Então hoje nós vimos aqui que além do café, eles têm também plantio de batata barô, produzindo raízes de excelente qualidade, plantio de maracujá, plantio de frutas, abacate, citros, banana e todos os três têm horta também nas propriedades. Então tem uma diversidade também de folhosas, temperos, salsa, cebolinha, couve, alface, tudo isso que pode fazer parte desse programa nacional de alimentação escolar. Então é importante, a gente sabe que nos momentos que o café está muito bom de preço, a gente fala muito no café, mas é importante também a gente realçar que não pode ficar na mão apenas uma cultura. A rotação de culturas, a diversidade é muito importante e nessas visitas a gente constata que realmente os nossos produtores, eles têm potencial, muitas vezes fica preso em uma questão de mercado. Então como esse programa já tem os preços pré-definidos e um sistema de entrega nas escolas, o produtor já planta sabendo que ele vai ter aonde entregar e o preço que ele vai comercializar também essas mercadorias. O fato de termos terras férteis em nossa região, isso favorece muito para quem quer diversificar. Sim, Tomás, a gente fica surpreso, né? Um solo com muita matéria orgânica, um clima muito bom, né? Quase todas as propriedades têm água aqui mesmo no Palmitau, tem uma fartura muito grande. Então eles conseguem, assim, os mais diversos produtos, né? Como a batata baroa, que é mais exigente um pouco, produzir uma batata baroa de excelente qualidade e frutas diversas o ano inteiro. Então o abacate mesmo, que a gente tem observado, né? Um grande crescimento. Ele pode ser plantado em consórcio com o café, num espaçamento mais largo. E dependendo da variedade que o produtor escolher, ele consegue colher abacate o ano inteiro. Então, por exemplo, se ele quiser fugir daquele período de maior demanda de mão de obra, né? Aquele período que o produtor está envolvido na colheita do café, ele consegue programar aí para colher abacate, por exemplo, de setembro até fevereiro, março. E nos meses de abril a agosto, que ele está envolvido com a colheita, ele se dedica apenas ao café. Então a fruticultura, quando bem planejada, bem programada, ela permite esse escalonamento de mão de obra. Música 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 Música